Você está perdendo seguidores no seu Instagram e não sabe qual é o motivo? Você quer saber e entender o porquê você não tem tantos seguidores? Então neste vídeo eu vou te contar quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem e perdem seguidores no Instagram. Qual é a forma que você pode fazer para evitar isso? Aprenda aqui os erros agora neste vídeo. Se você está caindo agora no canal, é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever aqui no canal porque eu trago conteúdo toda semana sobre marketing digital. Então se inscreva aqui, ativa as notificações para receber este conteúdo toda semana e deixe o seu comentário para eu saber se você gosta deste tipo de conteúdo. Então vamos lá, quais são os erros que fazem você perder seguidores no Instagram? O primeiro erro é você não ter um link clicável na sua biografia do Instagram. Ali você vai utilizar um link para ser mais fácil das pessoas te encontrarem. Encontrarem a sua loja virtual, entrarem em contato com você, terem um fácil acesso. Então o link na biografia, ela é essencial e se você não está utilizando, é o primeiro erro que você comete. Quanto mais fácil você levar este caminho para o seu seguidor, mais tráfego você vai ter. O segundo erro é um erro muito comum, muitas pessoas fazem isso e eu vou te explicar como é a forma certa para fazer. As suas fotos não estão dimensionadas da forma correta. Quantas vezes você já viu um Instagram com uma postagem que tem alguma coisa cortada, ou são palavras, ou é foto, ou são pessoas na foto que estão cortadas, enfim. Você não está dimensionando da forma certa. O tamanho ideal é você utilizar do tamanho quadrado, de 1280 por 1280 pixels. Você utiliza neste tamanho e da forma, do formato quadrado. Desta forma, você consegue encaixar corretamente no Instagram e não vai cortar nada da sua imagem. Então presta atenção nas dimensões das suas postagens, das suas imagens que você utiliza, inclusive dos vídeos também. Terceiro erro é deixar a sua conta em modo privado. Se você quer que as pessoas encontrem a sua empresa, o seu negócio, o seu estabelecimento, saibam sobre você, o que você faz, você não pode deixar a sua conta do Instagram privado. Você precisa deixar aberto a sua conta no Instagram, porque as pessoas vão entrar no seu perfil e vão ver as fotos. E aí, se elas ficarem interessadas em te seguir, elas vão te acompanhar, te seguir, comentar, curtir as suas fotos. Mas se ela vê um perfil fechado, ela não vai ter nem vontade, muitas vezes, se você, às vezes, não é um famoso, ou se você ainda não tem um negócio muito conhecido, provavelmente ela vai acabar voltando atrás e não te seguindo, porque está no perfil privado. Então presta atenção neste detalhe, coloque em modo público. O quarto erro é você não responder os comentários. Comentários, comentários eu digo das próprias postagens mesmo e das mensagens diretas. Tem muita gente que não responde as pessoas. Então o legal é você responder, até porque eu já comentei também em relação ao algoritmo do Instagram, ele valoriza muito mais as pessoas, os perfis no Instagram que respondem as pessoas, os seus seguidores. Então isso é muito importante, não esqueça de responder os comentários que você recebe. E principalmente, não demore muito para responder. 24 horas seria o prazo ideal. E o quinto erro que faz você perder seguidores no Instagram é a utilização das hashtags. Eu também comento bastante aqui, que agora com essa mudança do algoritmo, sempre vai mudando, então nós temos que prestar bastante atenção com essas atualizações. O ideal agora é você utilizar 5 hashtags direto na legenda da foto e não mais 30 hashtags no primeiro comentário. É mais eficaz você colocar até 5 hashtags específicas com o seu negócio ou com o que você está postando direto na legenda da sua foto. Então esses foram os 5 erros que fazem você perder seguidores no Instagram. Eu espero que isso te ajude e que você comece a colocar em prática agora para você não cometer mais este erro e não perder seguidores por estes motivos. Então, se você gostou do conteúdo, curte este vídeo, ativa as notificações para receber toda semana mais conteúdo sobre marketing digital. E comenta aqui porque eu vou adorar saber sua opinião do que você achou, se você já cometeu esses erros, se você vai colocar algum deles em prática. Conta um pouco mais sobre você, eu vou adorar saber mais sobre a sua história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.